Uou, uou, uou! Eu tô com medo! Eu não! Oh f*** meu! Uou! Já adianto que não vale a pena comprar o ticket com o almoço. Fala galera! Mais um vídeo começando com vocês. E esse é o dia de virar criança de novo. Né amor? Mirekianquinha Cia Park. Esse parque é eleito pelo TripAdvisor, por 7 anos consecutivos, o melhor parque aquático do planeta. Isso mesmo! Então a gente tá entrando e você vai conferir tudo o que nós temos a falar desse parque pra você que tem curiosidade de vir para Tenerife e aproveitar as suas férias. Deixa eu ir na sombra aqui porque eu já virei a Peppa Piggy no primeiro dia. Já queimou a largada. Queimei a largada. E assim, o Cian Park é um dos destinos de quem vem para Tenerife e tá ali no top 3. tá? Que é o Vulcão, Cian Park e Las Américas. Vamos por, né? O top 3. Pelo que a gente viu, né? O fervo. Então galera, e esse parque tem centenas de... Centenas, né? Já vai vir um chato falar que não tem centenas. Tá? Tudo bem. Tem um monte de tobogã. Tem uns imensos de alto. Muito alto mesmo. Que passam por debaixo da água com o duto de acrílico. E em volta do duto, que é a água, né? Embaixo, diz que tem tubarão, tem coisa passando, peixe. Diz que é muito animal. Então vocês vão conferir tudo aí. Chega de falar e bora pro parque. Só mais uma coisa que é legal mencionar. Eles estavam dizendo que hoje era um dia de chuva aqui. Ou com muitas nuvens. Pra você que tá acostumado com a Inglaterra. Isso aqui é o dia mais perfeito que eu acho que poderia ter na Inglaterra. Dá uma olhada. Olha a vista. O parque é pra cima aqui. Atrás dessas... Árvores. E o dia... Lá no Paraná. E o dia tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Enjoy the sun, the weather. Look at me. É lindeza. Olha que bonitinha. Aquela ali brinca com ela mesma. Ela fica tacando uma aguinha. Olha lá. Olha aqui, ó. Olha que bonitinha. Já estamos na selva do Sian Park e aqui alguns elefantes. 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 Aqui é o mamute. É o mamute da água de gelo esse aqui, ó. Como que é o nome dele? Manny. Manny. Bom, aqui deve ser a desinfetação do Covid. Ó, meu Deus. Aqui é onde os cabelos começam a ficar. É algum bagulho aqui. Tá limpando todo mundo. Não, não tem cheio de nada não. Tá, e agora? Pra gente... Lockers. Lockers. Já tá. Ah, tem lockers pra lá? Tem lockers pra cá. O áudio não ficar tão bom é porque a gente tá com a GoPro agora. Esse aqui. Pega o mais azulzinho, mais limpo amor, ó. Esse daí, ó. Pega aqui, ó. Assim, deve tá friado, ó. Porque os molequinhos tão quase quebrando os dentes aqui. De tanto tá tremendo. Até que enfim. Quanto tempo? Quanto tempo? Nossa. Meia hora. Espero que dê pra filmar com vocês, porque... O que você está vendo aqui? Tá, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uouh. 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 Mano do céu. Que toque, gente. Ahaha. Eu vim muito rápido, amor. Para que tá filmando. Para que tá filmando. Eu não vi uma olhada visual. Ó galera, esse que vocês estão vendo lá em cima é muito alto, muito alto. E aí ele atravessa aqui, nesse duto, e aqui tem tubarão, eu acho, tem peixe, olha nós passando. Você viu passando? Não. Passou um ali. Mas a altura. Vamos ver se vai passar o próximo. Foi, tá vindo. Nossa. Bom, a gente tá filmando. Olha lá. Não pode desistir. Quero ver. É só a primeira vez que eu acho que dá medo, né? Só a primeira, né? Oi, primeiro. Gente, a gente nem chegou lá em cima, ó. E dá uma olhada na inclinação que é o bagulho. E a vista. É, meu irmão, o bagulho vai ser louco. Eu vou ser sincero, eu tô com medo. Eu não. E ó, só tem, só tem eu com câmera aqui no parque, né amor? Doidinha, né? Filmando. Tossa. Porque não dá pra pegar o celular. Então deixa o like aí. Porque olha, a gente tá empenhado, hein? Bom, galera, ele não vai deixar eu filmar, que não pode ir cargobrando o braço, que é perigoso. Então, vamos ver se depois eu venho e a Luana filma lá de baixo, com o celular. Tem 10x1, né? É, ele vai ter que chegar melhor. Dá pra filmar daí. Que merda, hein? Não rolou, mas foi, como foi? É muito massa. Conta. É muito massa. Cara, é assim, são 5 segundos, né? É muito rápido. Cara, é muito rápido, velho. É muito rápido. Eu vou filmar um pouquinho de alguém passando ali. E assim, galera, vamos ver se a gente vai de novo. Eu quero ir. Mas a questão é que, tipo, tem muito, muito brinquedo pra ir. Então a gente tem que ir também pensar nisso. Então eu vou filmar com a câmera agora. Com a câmera não, com a GoPro. Como que é ali na pontezinha. E depois, se der tempo, eu vou pegar o meu celular e a Lu vai filmar eu descendo. Ou vice-versa. Alright, fella. Thank you for the cooperation. Se inscreva, deixa o like. No canal da Pequena Grande Lance. Ó, a gente já foi. Vai, amor. Você primeiro, eu vou te filmar. E é esse aqui, ó. Não dá pra ir com a GoPro. Então, sei lá quantos metros tem. Esse aqui cansa pra subir. Ei! Agora, agora esse tobogã é da hora. Mas a primeira vez assusta muito mais. E teve um que a gente não dava nada, que era de boia. Tanto é que a Luana filmou uma vez e eu filmei outra. E quando a Luana filmou, a GoPro tava na cabeça dela. Ela voou. A gente perdeu a GoPro, mas ela desceu junto com a gente. E a gente pegou depois. E aí O que é isso? 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 Não! Oh meu Deus! O que é isso? 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 Não, a gente ficou olhando para ver onde ela estava indo, né? Exatamente, para não perder ela e meu, tipo assim, deu trabalho para achar ali, viu? Porque ele chega na piscina ali, tem aquela, todo aquele negócio de água, a corrente da água ali, a mulher tem que fechar o tobogã. E ela tá dando trabalho. É brasileiro, né? Ainda bem que só tem nós aqui, senão ia dar mais trabalho ainda, né amor? Isso! Normal! Ó, aqui é depois que você faz as necessidades básicas, você vai lá, ó. Para limpar. O que que vai para lá, amor? Assim, o parque é sensacional, né? Não tem que falar. É uma flor, é imenso, imenso, os brinquedos são muito grandes. E meu, tem fila, no começo, no começo do dia, a fila tava chata, mas aí o pessoal vai cansando, tem muito pai com criança, ainda mais quando você tá nas partes mais longes assim, aí meu, é sossego, porque daí tipo, é ali a praia, mas é para lá ou para cá? Por quê? Aí meu, é mais sossegado, quando mais longe você tá do início do parque, menos fila ontem. Aquele último brinquedo que a gente perdeu a câmera, igual aqui nós fomos duas vezes, tava muito rápido, né vida? Tava muito rápido. Tipo, quatro minutinhos, mas assim, nosso dia tá na metade, mas já podemos adiantar que vale muitíssimo a pena vir. é muito top, muito top mesmo. Aqui é o Coco Beach, tem umas ondas, então aqui é mais para um spa, né? E não sei, não vou perder meu tempo aqui não. Né? Bonito. E outra coisa, lembrando que hoje era um dia que tava marcando chuva e nuvens. Nuvens. Não tem nada assim. Então olha lá, aquelas nuvens que tem, ó. E acabou. Olha o céu. É o mais lindo de hoje. Todos os dias até agora. E o sol vim torando. Sol torando. E galera, mais uma coisa. Galera, galera. Galera, galera. Mais uma coisa muito importante pra quem não gosta de muito calor. Inverno, cara. Show de bola. Não precisa tá mais quente isso aqui. É assim, temperatura perfeita. Que você tá no sol. Mas não tá aquele negócio abafado. Meu, muito gostoso. Tipo 23. Uma delícia, uma delícia. Pra mim tá perfeito. Se existisse um clima perfeito é esse. Não passa frio e nem calor. Não passa nada. Não passa nada. Pequenininhos, ó. Já arrepi os cabelos já, né? É nóis lá, ó. Tá quase rudupiano. Ó, já adianto que não vale a pena comprar o ticket com almoço. Porque é meio enganação. Porque é o seguinte. Eu paguei 52 no ticket com almoço. 52 euros. E aí você chega aqui e acha que você vai ter o almoço liberado. Não. Você pode usar 15 euros num ticket. Que na verdade dá a mesma coisa. Então se você comprar só o ticket e deixar pra almoçar aqui o que você quiser. Você vai gastar basicamente a mesma coisa. E aí deixa eu te mostrar o que eu peguei. Ó, essa é uma cerveja local. 2,75 euros. Peguei um arrozinho pra enchar pança. Um franguinho thai. Mas olha o prato da Luciana, véi. Costelinha barbecue de porco. Carinha de mocinha. Um desse que é meu. Um desse que é meu. Aqui. Que veio dois. E a batatinha também tem direito. Tá? E ela tá tomando... Eu tô puta já. Porque ele pegou... Amor. Amor, você pegou um pra mim. Eu não peguei não. São dois. Não faz sentido. Não faz sentido. Tome. A carinha de mocinha, mas o prato... Hum. Nossa, mano. Come. Cara. Uma dica de ouro. Eita linda. Uma dica de ouro. Toma um cafezão. Top. Mas não come tão cedo. Se você comer meio dia, você tá fudido. A gente comeu duas da tarde. E a gente tá fudido. Mano. Pra voltar agora pra água. Nossa. Agora são três e meia. Então a gente tem uma hora e meia antes de fechar o parque. Faltam três brinquedos. Pra gente ir. Então... O esquema é esse? Bora. Alright, fella. Quer que a gente puxa, amor? Não, agora se tiver fila, amor. Não sei não. Não vou... A gente volta ali pra prainha e vai na cena de onda. Combinado? É nós estamos juntos, amor. Yeah! Volcano, ó. Tá com frio? Não. Não! Não! Não, não! É! 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau! 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 Não estou vendo nada, não estou vendo nada Não vi nada Meu Deus! Não dá pra ver nada Eu vou filmar Erga a bunda, erga a bunda Para ir rápido Aí, não é que nublou Mas na hora de ir embora Então está suave Foi muito massa Recomendo 300% E você amor? A gente pode ter criança um pouquinho Cara, muito legal mesmo A fila que teve demorada Só nos três primeiros Logo no começo do dia Depois foi muito de boa O parque super bem estruturado A gente curtiu muito mesmo Então recomendamos para quem vier para Tenerife Conhecer o Cian Park Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like, se inscreva aí E a nós Até o próximo Valeu!